É, eles pegaram uma foto minha que tinha no Instagram e fizeram essa arte. Você tem alguma pose? Cara, ó, eu não tenho nenhuma... Não, eu imito a pose do... Acho que é do Jonathan, inclusive, que é a mãozinha assim. É, não, é só fazer qualquer coisa absurda, né? É, qualquer coisa absurda. Desconfortável. É desconfortável dobrar o... Caramba. Oh, não! E o Jojo, quando eu vi o mangá, assim, quando eu vi aquele Udiu, botando o cachorro dentro do forno, queimando o Danny, eu vi isso. Tu já conhecia a obra ou tu foi conhecer depois? Não, eu tava vendo o mangá, tava vendo o anime, aí o Pedrinho me falou, Gui, eu tô pensando em te colocar no Jojo. Aí eu acelerei, então, deixa eu ver mais. Eu falei, Pedrinho, meu Deus, o Jojo tem de tudo. Tem um cara que corta a perna, entra por dentro do cotoco da perna. Tem um nazista.